Eu quero ver os coroas vivos Passar bem longe do coronavírus Mas eles tem que ficar espertos Pois esse mal pode estar por perto Não quero ver um idoso esquecido Seja seu amigo pronto pra ajudar Eu quero ver os coroas vivos Longe do vírus poder ficar Eu quero ver os coroas vivos Longe do vírus poder ficar São tantos vírus que levam a morte Pra ter saúde não conte com a sorte Mas se você sedentar estar Mesmo em sua casa poderá malhar Faça exercícios, fique esperto amigo Seja prevenido pra se exercitar Eu quero ver os coroas vivos E de manhã quando acordar Tome seu café e vá meditar Você precisa estar atento a isso Não vejo motivo pra desesperar Eu quero ver os coroas vivos Longe do vírus poder ficar Eu quero ver os coroas vivos Eu quero ver os coroas vivos Bem longe do vírus poder ficar Eu quero ver os coroas fortes Pra todo ano fazer o top E toda vez que eu te encontrar Vou estar feliz Vou comemorar Vou dar uma festa Seja prudente, leia os avisos E longe do perigo você estará Eu quero ver os coroas vivos Longe do vírus poder ficar Eu quero ver os coroas vivos Longe do vírus poder ficar Eu quero ver os coroas vivos Longe do vírus poder ficar Eu quero ver os coroas vivos Longe do vírus poder ficar Bora ver Vamos se cuidar Vamos sempre lavar as mãos Evitar aglomerações E sempre que possível Fazer a higienização com álcool E aí Roberto? Você já passou álcool? Mas é claro bicho Então passa o álcool em mim Bicho Ui! Você é uma brasa mora bicho E não pode esquecer De ficar em casa Tem que ficar em casa Eu quero ver os coroas vivos Longe do vírus poder ficar Eu quero ver os coroas vivos Eu quero ver os coroas vivos Longe do vírus poder ficar Prazer imenso Rossi Você veio O prazer é todo meu beijo Eu quero ver os coroas vivos E aí E aí Eu quero ver os coroas vivos